Declarações do provedor de justiça feitas esta manhã aqui na TCV, ele que visitou a Rádio e a Televisão Cabo Verdeana, porque quer ver a possibilidade das duas instituições produzirem programas informativos conjuntos sobre a questão da justiça e dos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. Este e outros aspectos poderão caber num protocolo de cooperação que as duas instituições deverão assinar brevemente, segundo Jorge Carlos Delgado. Depois de visitar os vários departamentos da Rádio e Televisão Públicas na cidade da Praia, o provedor de justiça José Carlos Delgado aventou a possibilidade de vir a estabelecer mecanismos de cooperação com a RTC, o que poderá passar, entre outros aspectos, pela realização de programas informativos conjuntos que promovam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Conto com toda a abertura do senhor presidente, da sua equipe, para que a gente possa estabelecer esse mecanismo de cooperação. Vamos tentar desenvolver programas conjuntos, vamos criar condições para que a gente possa dar formações conjuntas, trazer especialistas para falar aos profissionais de comunicação social, fundamentalmente da matéria de direitos, liberdades e garantias, ver qual é a abordagem futura que a televisão poderá fazer nesta matéria. Estou convencido que temos à nossa frente uma boa cooperação a estabelecer a bem de Cabo Verde. José Carlos Delgado sublinha que tanto a Provedoria de Justiça como a RTC têm um papel fundamental na promoção dos direitos dos cidadãos e juntos devem potencializar este aspecto. Isto entra também na própria responsabilidade dos órgãos de comunicação social. Não é só, digamos, a Provedoria sair para atender os cidadãos quando os seus direitos são violados, mas os órgãos de comunicação social têm um papel fundamental nesta matéria da promoção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que é o que nós vamos ver quais são as vias, os veículos podemos utilizar para chegar a este desidrato. José Carlos Delgado é Provedor de Justiça desde novembro de 2020 e está a procurar formas de dinamizar a instituição e ultrapassar os constrangimentos. José Carlos Delgado é Provedor de Justiça desde novembro de 2020 e está a procurar